De fato, essa lombada eletrônica trouxe o maior transtorno para a comunidade, houve muita reclamação e aí nós tomamos por iniciativa também, através de muitos pedidos, de fazer uma reclamação, uma moção de repúdio diretamente ao órgão competente, que é o DENIT, que é responsável por essa lombada eletrônica. E obtivemos êxito, agora com uma resposta e um parecer deles, que vai estar sanando todas as multas de janeiro até abril. Todas as pessoas que foram notificadas nesse período, de fato, vai ser cancelada. Agora sim, quem tomou multa antes disso, provavelmente ou já tenha pago ou não, porque teve gente que foram multada por um valor muito alto, até 21 multas teve pessoas que foram notificadas através dessa lombada eletrônica. Então, de fato, essas pessoas podem até correr atrás e tentar conseguir amenizar essa situação que aconteceu com ele. Usando esse próprio documento que nós enviamos, que nós temos cópia lá na câmera, o próprio documento que eles enviou também agora para a gente, dando esse parecer, você apresentando isso e apresentando também fotos que nós temos, que eu fiz aqui, eu fiz foto, fiz vídeo, até no dia que eles fizeram o serviço. Então, como eles fizeram um reparo aqui, dá para a comunidade usar isso como base para reclamar, falar se eles fizeram o reparo é porque de fato estava danificado. E tem como, assim, você ligar diretamente na ouvidoria do DENIT, entrando no próprio site, você vai ver o número da ouvidoria. Tem 0800 para falar diretamente aí também com o coordenador de Goiás. E tem possibilidade de conseguir aí estar sanando essas multas que foram confeccionadas, que de fato também não só a multa, né, Lucas? De fato, as pessoas também perdem ponto na carteira de habilitação. Então, eu queria estar aproveitando também aí que a audiência da TV Record e falar para a comunidade que nós, como vereadores, lutando pela comunidade, a gente também pode conseguir atingir um bom êxito. Mostrar, assim, que nós fizemos a nossa parte, tudo que nós pôdemos fazer dentro do nosso próprio domínio foi feito, tá? Corremos atrás, lutamos e obtivemos êxito. E todo mundo fazendo a sua parte, correndo atrás, cada um questionando, a gente consegue chegar num denominador comum e aí conseguimos sanar essas multas aí de janeiro até abril. Então, vamos lá.